Fala rapaziada, mais um vídeo do canal, estamos aqui na BR Arena, filhote, bom estar aqui contigo, Fla, tudo bem? E hoje nós estamos aqui, ó, futmesa, nós vamos sair um pouquinho do Aptar Natural, porque eu sei que tem uns caras que falam que jogam futmesa pra caramba e blá 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 blá, e eu vou começar começando, cumprimentando um deles, Juca! O cara que fundou o futmesa na quebrada, satisfação meu rei. Seja bem-vindo meu rei, Catuaba, que vai ser nosso VAR de hoje, genérico do Ney Silva, meu parceiro. Diego Freestyle, meu parceiro, fez aniversário esses dias aqui, pertinho do meu. Ídolo, ídolo, máximo, ídolo máximo, gostoso, gostoso, oxê! Aí vem o Fute Black e minha panturrilha, vem o Cartel Louco e é aqui, precisa apresentar um pro outro, hein? E ele voltou, ele voltou, é seu aniversário, parabéns pra você, nessa data que... vai! Que delícia! Vem na minha cara já vai tomar no pescoço, tá? Então vai! Calma, calma, era piada! Briga no canal, briga no canal! É a thumb, já tem a thumb! Seguinte convidados, então assim, nós não vamos casar dupla, nós vamos fazer sorteio. Quem caiu, caiu, minha dupla é ruim, azar seu. Minha dupla é muito boa, sorte nossa. Temos o sorteio, cadê o sorteio? Cadê o sorteio? Pronto, produção! Aí, produção! O sinjeiro do Cartel Louco! Tenho seis nomes aqui, o nome que você tirar vai ser a sua dupla. Quem quer começar? Eu? Eu quero. Então começa. Então começa. Eu ia pegar esse cara. Ah não, não, é pra abrir ainda? Pegue, não, ainda não, vamos abrir, vamos abrir junto. Diegão, o que sobrou, meu? Perlou que sou campeão. Vamos lá. Aí daqui tá errado, não tá? Diegão, se alguém pegar o próprio nome, tem que falar. Aí azedou. Ninguém pegou? Aí joga sozinho, né irmão? Ninguém pegou? Não, tá certo. Tá certo. Sorteio é, você pegar os dois, aí essa só é uma dupla. É só três pessoas pegam. Eu peguei a Cartel Louco. Tá bom, mas eu peguei a Cartel Louco. Cartel Louco, pegou Falcão e aí? É verdade, é verdade. Ah é, não é a mito secreto, né? Tá formado! Tá formado! Tá bom, vamos ver. Será que deu essa sorte? Você pegou quem? Não é possível. Não é possível. A produção não poderia ter sabido. Flávio variou. Eu peguei o mesmo. Inacreditável! Quem fez isso? Vocês conseguem ressaltar? Vale ressaltar que eu contribuí 78,7% porque eu ia pegar um e falei, não, esse aqui não. É verdade. É verdade. Será o seguinte, cada um joga contra o adversário, os três jogam entre si. Os dois maiores fazem a final. O pior vai ter que tomar algum castigo, alguma coisa. Tortada na cara! Tortada na cara, moleque! Beleza. Quais são as duplas que começam? Beleza, tá a dupla. Diego e Falcão. Toca na cara! Não vai ver a final do vídeo como é que vai ficar tua barba. Vai da hora! Vai da hora! Dois! Toma! Dois! Olha lá eles vão repetir, olha lá! Dois! Então toma! Entendeu? Vai! Vai Lenente! Puta de saco! Puta de saco! Vamos! Vamos Juca! Nossa! Mamão, dá-lhe! Boa moleque! Não pode ultrapassar viu, carequinha! Boa! Que isso cara! Boa! Ai caramba! Não pode pegar aqui Juca! Vai, vai acontecer! Vai zero? Não, zero a zero! Puta de saco! Tá competitivo né? Que saco cremosinho! Cremozinho! Caraca parece muito velho! Vai! 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 Para porra! Dá ali! Porra! Cremozinho! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0 Enzo! Vamos Enzo! Vamos Enzo! O Flá gostou muito! Boa! Bem demais! Ah não! Simap! 1 a 0! Formacional porra! Vai! Toma! Cheguei! Está pulando antes ou não Edgar? 2 a 1! Está pulando antes? 4 a 1! Foi o tempo da boa! Boa, meu zagueiro! Olha lá, é você! nossa! 2 a 2 Opa, que golaço Flaco, cabeceou certinho, é o Jardel que tá cabeceando. Opa, toma, olha eles lá moscando. Aí, 3x2, 3x2. Tirando, hein. Continua, focado pai, ela vai pegar a dupla do Brasil, hein. Olha lá. Ixi, capricha pai, deita, deita neles. Aê, só devolver. É você, é você. 4x2 de virada. Não pode? Não pode, né, anjo. Aqui é território nosso, né, irmão? Aqui, ó, ó, Brasil, Venezuela. Entendeu? Ó, Brasil. É diferente do futebol. Colômbia. É diferente. 4x2. Vamos lá, 4x2 para o baile. Tirando os ameaços. Lá vem Flamarion, levantou. Toma, atalho! 3x4. 4x3. Vai, vacilei nessa. O jogo não é nem salão, não meteu adesivo no dedo. Então toma essa, então. Capricha já. Bem, pai, de peixola. Vai. Nossa senhora. Toma aqui de barba. Caraca. Mais ovo não, pai. E aí? Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Swipe, swipe. Então vai. 5x3. Vai. Ih, levantou lá esse irmão. Aí, vai onde? 6x3, que dupla. Estamos deitando. Estamos deitando. Quem é Edinho Freestyle? Monto um grupo no exato, vocês dois. Pode ir? Vamos lá. Toma. Eu não. Ih, para trás fica difícil. Eu tenho errado. É nóis. 6x4. 6x4, hein? A hora de entrar no jogo. 6x4. Vamos buscar a Ed. Vamos buscar a Ed. Vamos buscar a Ed. Pode vir, pode vir. Vamos buscar. A gente não pode perder. Só levanta. Aí, pai. Nossa, que bonitinho. Nossa, que bonitinho. Dá um replay. Não, na moral, na moral. Na moral. Da um replay nesse lance. Dá um replay nesse lance. Se não pontua agora, já era. Não busca mais. Vai até 10, viu? Boa bola. Que defesa do jogo, canalha. Que isso. Que isso, cara. Mostrando que domina o jogo. É tranquilo. É tranquilo. Oito a quatro. Foi um prazer receber vocês. Esse daí. Vem, vem. Vem, vem. Porque aqui a gente fala, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você está gostando desse conteúdo, já comenta. Eu gosto de virar, você sabe, né? Oi? Eu gosto de virar, né? E se eu fizer isso aqui? Toma. Não arruma nada. Vai. Toma, Toma, Enzo. Ih. Ixi. Ixi. Eita. Ó. Que isso, pai. Olha a indecisão deles. Meu Deus, que dupla ruim. Nove a quatro. Tá aí. Dupla ruim o quê? Dupla ruim o quê? Essa aqui. O quê? Não vem te valorizar, não. Mano, nem que... Tamo deitando. Tamo deitando. Ai. Parabéns. Cara, foi o primeiro ponto. Pode subir na mesa ou não? Primeiro ponto de Laris na história do Futmesa. Da história do Futmesa e da BR Arena aqui. Uh? Look at me, I'm on. 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 Can't stop keep going. Ó. Nossa, contra eles tem que fazer um joguinho de cinco pra ver quem faz a final? Isso. Fechou. Já são campeão direto. Não, nós já estamos na final. Nós já estamos na final. O quê? Já estamos na final. Mas e se a gente perde pra eles pra com duas derrubadas? Vocês vão pra repescagem. Tá impossível. Contrair respostos. Você que tá vendo o vídeo já, da Ellie, vai pular muito. Já vai ganhar. Vamos lá, disputa de saque. Vamos, Enzo! Eita! O que é isso? Aí achou a pirotécnica. Nem começou, eu já salvei. Ó lá, Enzo, tela quente, devolvendo o segundo. Isso, esse é um jogo. Gente, a disputa é de saque, tá? Pode acabar o conteúdo aí já. Tá final. Excelente. Meia hora. Falei na hora, hein? A qualidade já sumiu, hein? Ih, passou. Passou, passou, passou. Eu. Mais um. Vou começar a cortar. Boa, moleque! Aê, aê! Não, não, não! Boa, moleque! 1x0 que estão felizes, imagina se vocês ganharem. 1x0 deu a lógica. Caralho, Diego. 1x0 deu a lógica. Isso, moleque! 1x0 deu a lógica. 1x0 deu a lógica. 1x1 deu a lógica. 1x1. 2x1. 1x1. 2x1. 1x1. 2x1. 2x1. Toma essa comida de rabo. Tem o que é, né? Espírito de capitão. Vai, vai! Toma! 2x2 Olha as ameaças! Eu acho que elas vão ser campeão de ser desafio 3x2 Esqueci que meu companheiro era meu 4x2 Tá bom, tá bom Boa Eu Mais um Ah, ficou lá esse peitinho de almupada! O que ele parece? 6x2 Fora os ameaços 6x2 Parece mais o Beto Barbosa, né? Adocica meu amor Pega! Claro que eu pego Fica tranquilo Que isso! Jogou aonde? Você escutou isso aí? Jogou? Ui, que beleza, Flá! 7x2 Ó, tá que nem você, só ele saca, tá vendo? Que dupla! Mas tá dando mais rala que nós hein Cartolouco! Eu tô indignado! Olha aí! Indignado! 8x2 8x2 E nos comentários ele Nossa, ele tá dando bastante azar 8x2 Tem que ser 10x2 Levantou Isso A batida Meu Deus Passa Tá faltado, né? 8x3 Sou eu Vamos buscar! Pode colocar o narrador da Sport TV Pode Led o Carmona 5x3 A Falcão devolveu Isso Ei, ei, ei Pegou Vocês sabem que pegou 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 Ponto o VAR Tem Júlio Ford, acho que não Pra mim não Peraí, peraí Diego, Diego Pristali Diego Pristali Pegou ou não pegou? Pareceu que não, mano Tem que olhar Ah, ele pareceu que não Mas eu quero manter meu emprego O câmera nem falou que não Fala Batida Nédio Carmona Fala Marion Enzo Fala Marion Ele levanta Enzo Fala Fala Marion Fala Marion Fala Marion Fala Marion Levantou o Diego Falcão Bela defesa E do lance Doze Doze, né? Excelente Acabou, gente Acabou Infelizmente, acabou Esse esquema da vacina Quem tem labirintite Pode tomar vacina primeiro Porque aqui tá precisando umas três doses A tortada de agora ou depois? Depois No final Assistam até o final Pra ter tortada E aí A 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 esses caras. Nossa senhora. Nossa Falco, o que é isso? O que é isso? Caranho, isso de gão, isso de gão. Três tijolos desses eu faço um muro. Vai, aí moleque. Onde ele tá? Eu tô aqui ó, foi aqui. Foi aqui, bateu aqui, eu posso fazer isso? Saudades do falcão quando não tinha aplique no capítulo. Era muito mais legal e correto. Não, ele deu daqui ó, pegou ali. É, pegou aqui, encosto todo amarelinho, 1x1. Isso, moleque. Não ia dar no meio dos dois. 2x1. Tá cagado, Diego, dá pra ver na tua cara. Então vamos. Mas calma. É aquela brincadeira. Tá tudo bem não? Foi fraca. Foi fraca de longe. É, na questão da amizade foi fraca. Tá louco. Tá quanto? Então vai. Bateu um tiro de meta, cara? Que isso? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Eu sou doente também pra sacanagem? Porra. Três tijolos. Três tijolos, vai. Não, aí não, aí não, aí não, 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 não. Errou. Não, se você saca, se você saca, eu já ia dar uma aqui no você. Vai. Olha isso aí, mano. Não, não, mas foi na moral. Pelo amor de Deus, Diego. Tá bom, então foi mal. Não, tudo bem. Não, não, não. Ponto. 4x1. Não, 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 não. Deixa sacanagem. Deixa sacanagem. 4x1. 4x1, beleza. Eu vou sacanagem você agora. Toca também. Não dá mole pra eles, não dá mole. Capricha. Boa. Troca de novo, troca de novo. Vamos acabar com esses caras. Vamos acabar com esses caras. Toma, dale. Toma. Toma. Juca, vamos confiar mais, Juca. Cuidado que é golpe deles. Cuidado que é golpe deles. Então toma. Vai. Não falei, não falei. Eu acho que tá mais fácil do nosso jogo, né? Vai. Ah, eu esperava mais. Vai, cacolopo. Porra, bicho. O que que você me falou? O cruzado é teu. É, tia, um passa embaixo da mesa. Não, não. Troca, troca. É o lado, é o lado. Viva, só pergunta. Por que que você tem o Flamalhão no canal? Por quê? Do grupo. Por quê? O cara tomou uma lavada, foi humilhado, foi rebaixado. É que ele virou torcedor agora. Tá na série W e quer vir comentar. Vai lá, vai lá, gente. Vem. Vou meter 15 a 1, Diego. Na moralzinha. 15 a 3, vai. Ixi, ixi. Toma, seus otários. Vocês tão achando que vocês é bom, hein? Tá muito difícil isso. Porra, bicho. É o Falcão. Caralho, é o Falcão. Quem disputou o campeonato do Carioca esse ano? 8 a 1, galera. Quem foi contratado pra disputar a Copa do Brasil? Obrigado. E aí, irmão? Vamos ganhar. Tá, quanto? 8 a 1. Você é a maior prova de que o importante não é jogar. O importante é estar inscrito. É isso. É isso. É isso. É isso. Você tá esperando o quê? Caito Louco foi inscrito. E você? Se inscreve. Cada um. Se inscreve no canal. 9 a 1. Vem. Dá-lhe neles. Não vou dar mais de você não, que você toca fazendo bosta. Eu falei dá-lhe neles, irmão. Ah, aí não dá. Tem que apanhar na cara que acontece isso. Não, mas o sorteio da dupla foi a única dupla que não podia ter dado. Eu e Diego. Só prepara. É. Nossa. Tô brigando com a bola, velho. 11 a 1. Você pode dar uma bola pra ele de presente? Pra ele levar pra casa? Dorme com a bola pra pegar a intimidade, irmão. Tô tão bem que eu tô cortando na fazenda. Aí deu. Aí foi. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que tu cai aqui. Vamos. Quer seguir? Vai, mano. 12 a 1. 12 a 1. 12 a 1. 12 a 1. Cala sua boca. Cala sua boca. 12 a 1, hein? Aliás, que vidião, hein, irmão? Vem, dê pra ela. Aí. Toma, Diego, seu trouxa. Vamos! Ai, não. Ai. Ai. 12 a 2. 12 a 2. Vamos virar. Temos um game. Agora eu chego saco. 12 a 2. Vamos saco. Bora. Vamos! 12 a 3. 12 a 3. Vai. Toma, seu otário. Despeita, um favelado que joga até a madrugada. 13 a 4. Da Bento 15, não perco pra ninguém, não perco pro Zoya, não perco pro Eric, não perco pro Ronald Lagosta. Vou perder pra você, Giz. O cara da PTKD que fica engengenguinho. Toma, seu otário. Opa, dois toques. Dois toques. Aonde, Gil? Dois toques. Continua, continua. Dois toques. Você deu dois toques. Eu? Não deu nada. Desculpa, que às vezes eu tô com dificuldade de pegar. Mas aqui foi um toque só. É, na canela é um, no joelho é dois. Desculpa, que às vezes eu tô com dificuldade. Vocês viram, não pegou. Pegou só na perna. Pergunta pro seu irmão. Acho que foi dois toques. Toma, seu otário. E não vem. Aí! Cadê? Fraco. Fraco. Vamos, Gil. Tamo grandão. Tamo grandão. 3 a 8. Tamo grandão. Tamo grandão, seu trouxa. Vai. A GAC não quer enterar. Você! Prepara. Aí! Toma! Você tá em choque, Alessandro. Não, vai. Pelo amor de Deus, não erra. Vem, moleque! Vem, moleque! Vem, moleque! Vem, moleque! Que isso! Essa é foto nossa! Olha o silêncio da quadra, velho! Toma! Todo mundo quieto! Olha lá, olha lá! Olha o passinho que ele deu! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Você tá em choque! Eu queria virar essa mesa! Que merda, velho! Foi bom! 3 a 9! 3 a 9! Manda! Juca! Faz seu nome! Toma, seu otário! Vem, Diego! Vem, Diego! Pode vir, Diego! Prepara! Toma, Diego! Seu otário! Vem, Diego! Prepara! Toma! Vai, Cataluña! Vai! Tira! Vamo! Tira o sabu! Tira o sabu! Foi falta! Foi falta! Foi falta! Foi falta! Foi! Você viu! Foi falta! Foi falta mesmo! Foi falta! Até tirou a mesa no lugar! Amei! Linda lá no confeiro! Vê se tá em dia! Olha lá! Esquita! Nossa! 14 a 9! Tá por ela! Desconto o saco! Para! Eu sou lindo! Que tijolo que o Diego mandou! Vamos, Juca! Pegou, hein? Pegou! Pegou, hein? Pegou! Vamos pensar uma coisa? Todo mundo tá no Flamarião! Eu acho! Pouquinho, pouquinho! Pouquinho! Merece um pouquinho na testa! Sem mexer no cabelo! Porque eu concordo com o Juca! Vai! Só fecha a cara! Igual o passo ao repasso! Só fecha a carinha! Agora olha lá pra câmera lá! Todo mundo! Fecha a fone! Eu ganhei! Eu ganhei! Esse é o aniversário! Esse é o aniversário, Falcão! Vídeo da semana do aniversário merecia! Beleza! Beleza! Pegou no implante! Desculpa! É parabéns! É parabéns! Acabou no implante que eu te conheço junto! É parabéns! É parabéns! É parabéns! É parabéns! É parabéns! Mais um vídeo no canal! Fui! Caralho!